Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra Federal e Coruja no dia de hoje, né? Hoje dia 9, dia da peçonhenta e ela tá dando o ar da graça aí, né? Já veio duas vezes. Então quem sabe ela vem no coco aí, viu? De repente até uma tudo três no coco, hein? Quem sabe? Na esquerda da tela você vai ficar aí com a banca forte, minha grande amiga Fatinha. E um abraço aí pra Verê, pro Vitor, Felipe, toda a turma aí da banca forte. Então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje, né? Muito bem. Aqui do Tigrão, ó. 684 aí do Touro. 318 do Cachorro. 588 do Tigrão. 738 do Coelho. 905 da Águia, ó. 675 do Pavão. Viradinha de ontem da 706, né? 760 do Jacaré. 134 da Cobra. Todinha, hein? 1934. 439 do Coelho. 375 do Pavão. 970 do Porco. Aqui, ó. 855. 588, então, ó. 885, então 858 do Jaca, né? 655 do Gato. 466 do Macaco. 620 do Cachorro. 914 da Borboleta. 962 do Leão. 231 do Camelo. 212 do Burro. 336 da Cobra. Então, ó. De acordo com os resultados, eu vou de... Primeiro aqui, né? Eu vou de Cobra com 35. Camelo com 29. Macaco com 66. Avestruz com 03. E Urso com 92. Cobra, Camelo, Macaco, Avestruz e Urso. E essas daí são a centena. Tá aí alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. E nas milhar. 4535 da Cobra. 0929 do Camelo. 0466 do Macaco. Hoje eu vou julgar tudo 3 da Cobra. Também vou julgar 0003 do Avestruz. E 0992 do Urso. De repente, invertida, né? 9922. 33. Inversão com 6 algarismos, mas 3 repetidos, né? Quem sabe? Forte abraço a todos aí. E boa sorte!